Não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Fecha os seus olhos. Sabe o que o centurião está dizendo? Senhor, eu sou centurião, mas eu reconheço a tua santidade. Eu ensino na sinagoga, mas eu reconheço a sua santidade. Eu sou centurião, mas o Senhor é Deus acima de tudo e acima de todos. Eu sou centurião, mas o Senhor é o Emmanuel, o Deus conosco. O Senhor é a raiz de Gessé. O Senhor é a raiz de Davi. O Senhor é o leão da tribo de Judá. O Senhor é a resplandecente e brilhante estrela da manhã. O Senhor é o alfa e o ômega. O Senhor é o conselheiro, Deus forte. O pai da eternidade, o príncipe da paz. O Elohim, o El Shaddai. O Adonai. Aquele centurião está dizendo, Senhor, eu sou o centurião sim, mas o Senhor é Deus. E eu não sou digno de receber Deus aqui debaixo do meu telhado. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que a posição daquele homem não tirou dele a humildade. O que aquele homem tinha não tirou dele a simplicidade. O fato de ser Senhor não tirou dele a humildade. O fato de ser centurião não tirou dele a simplicidade. Ele era Senhor. Ele era centurião. Mas nunca parou de ser servo. Mas nunca parou de ser servo. O que você quer dizer, Jarente? Você pode ser pastor-presidente. Mas não pode parar de ser servo. Você pode ser pregador famoso. Mas não pode parar de ser servo. Você pode ser cantor famoso. Mas não pode parar de ser servo. Você pode ser o maior empresário. Mas não pode parar de ser servo. Você pode galgar a maior e melhor posição entre os homens. Mas não pode perder a humildade. E deixar de reconhecer que você não passa de um servo. E que Deus é Senhor acima de tudo. E acima de todos. E esse centurião tinha essa consciência. Aleluia, 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 Aleluia. Preste bem atenção no que eu vou dizer que essa noite, rapidamente. Preste bem atenção nessa palavra em nome de Jesus. É perceptível aqui que esse centurião, ele está envolto dos mandamentos. Primeiramente, a Bíblia diz no verso de número 5. Que ele mesmo edificou uma sinagoga. Não tem como alguém edificar uma sinagoga. Se não estiver incutido dentro do primeiro maior mandamento. E o primeiro maior mandamento na Torá é. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Aquele centurião não amava a prata. Não amava o ouro. Prova de que ele não amava. Que ele mesmo edificou uma sinagoga. Então é perceptível que esse centurião, ele era um centurião ortodoxo. Ele não somente aplicava a lei. Ele vivia a lei, irmão, marido da irmã Ingrid. Ele vivia a lei. Ele também está envolto do segundo maior mandamento. O primeiro maior mandamento. Nós percebemos quando ele edifica a sinagoga. Porque ele ama a Deus acima das coisas. Ele não é materialista. Ele não é capitalista. Ele não faz do que é dele o umbigo dele. Pelo contrário. Ele usa o que é dele para glorificar o nome de Deus. Ele usa o que é dele para engrandecer o nome de Deus. O primeiro mandamento. Amar Deus sobre todas as coisas. Mas é perceptível que esse homem está vivendo também, irmã Ingrid. O segundo maior mandamento. O segundo maior mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o que é amar o próximo como a mim mesmo. Fecha o teu olho porque eu vou pregar um minutinho só. Amar o próximo como a mim mesmo. É aquilo que eu desejo para mim. Desejar para o meu próximo. Ai, 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 Jeová. Aquilo que eu quero para mim. Eu quero para o meu próximo. O bem que eu desejo para a minha família. Eu desejo para a tua família. Oh, 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 oh. O sucesso que eu quero para mim. Eu quero para você. Ai, ai, ai. Parecia que não ia andar. Parecia que era uma mensagem normal. Parecia que era uma mensagem comum. Quando se olha para o texto e diz. Um texto desse. Uma mensagem fácil dessa. Mas vem comigo no tapete da revelação. Preste atenção naquilo que a vé. Está dizendo aqui essa noite. Porque enquanto eu prego, irmã Marcia. Eu vejo uma grande pena escrevendo. Oh, glória. Eu vejo uma grande pena. Como uma mão, oh, glória. E essa mão está. Manipulando a pena. Escrevendo com a pena. Eu vejo uma nova trajetória. Sendo elaborada por Deus. Eu vejo um novo caminho. Sendo criado por Iavé. Enquanto eu prego, Deus me mostra um relógio. Enquanto eu vejo esse relógio. Eu vejo os ponteiros quase se igualando. E Deus me disse da seguinte maneira. Que esta cidade, pastor Wilson. Há de colocar a mão na face. E alguns desta igreja. E de outras congregação dirão. Nós achávamos que ele ia ficar. Nós achávamos que tinha chegado a nossa vez. E alguns andarão nos templos. No pátio da igreja. Colocarão a mão na face. E dirão. Ah, não. Por que que não ficou um pouco mais? Porque enquanto eu prego. Eu vejo um relógio. Enquanto eu vejo o relógio. Eu vejo roupas sendo dobradas. Eu vejo malas sendo feitas. Eu vejo um movimento da parte de Deus. Sendo preparado. Eu sei que alguém vai dizer. Está tudo muito bom, irmão Jarese. Pastor Wilson nem chegou. E já vai. Então se você pode cooperar, coopera. Se você pode ajudar, ajuda. Se você pode contribuir, contribua. Porque você não vai ter tempo, bastante. Para curar a tua mágoa. Para curar a sua tristeza. Para curar, meu querido e minha querida. Esse ciúme traumático que subiu no teu coração. Porque Deus não vai deixar muito tempo aqui o servo dele. E eu digo isso de rosto de cor descoberto. E de cabeça erguida. Porque enquanto eu prego. Deus me manda gritar para esta igreja. E para aqueles que vão ouvir depois. Aproveite a oportunidade. Porque o vento assopra onde quer. E eu faço como eu quero. E hei de fazer algo novo. Não prenda o teu coração. Nem deixe a tua alma se apegar a este lugar. Porque os teus pés se levantarão. E iam de se mover em breve tempo. E lembrarás dessa noite. E entenderás que eu, Senhor, te tomei na minha mão. E como quero faço. Onde quero levo. E da forma que me apraz, executo. Quem é o homem para impedir? Quem é a mulher para agarrar? Quem é o sistema para tentar deter? Eu estou quebrando as hierarquias. Eu estou movendo aquilo que o homem construiu. Sim, aquilo que o homem construiu como império. Eu estou jogando por terra. E para que isto aconteça. Eu lhe levanto como ferramenta. Lhe levanto, sim, como brumo. Lhe levanto, sim, como ferramenta. Para trazer à tona aquilo que está escondido. Ai, 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 Jeová. Para trazer à tona aquilo que está encoberto. Para revelar as administrações incorretas. Os projetos levianos. Os desvios. Aquilo que vem para envergonhar o meu nome. Saiba-se tão somente. Que coisas complicadas eu te mostrarei. Coisas tumultuadas eu colocarei diante de ti. Mas lhe darei sabedoria para organizar. Para reestruturar. Para reconstruir. Para que o meu nome seja glorificado. E para que o estrago não seja grande. E para que o meu povo não seja dispersado. Tudo isso faço por zelo da minha obra. E por zelo do meu próprio povo. Quem tem ouvidos ouça. O que eu, Senhor, digo. Neste tempo conhecido como noite. Olhai, orai e vigiai. Porque ainda eu, Senhor. Vos mostrarei coisas terríveis. Que estavam escondidas. Coisas que vós autoras não tinham conhecimento. Eu parei a luz. E depois de vos revelar. E depois de endireitar. Vos darei uma nova liderança. E o meu cérebro. O conduzirei como tenho conduzido. Debaixo das minhas mãos. Para onde minha paz. Para prosseguir naquilo que tenho. Para a glória do meu próprio nome. Assim vos diz. O Deus que vos escolheu. E que vos privou. Para a glória do meu próprio nome. Vos digo eu. Diz o Senhor. Dois. 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 mandar a Súria.